Por favor. Júlia. Júlia, por favor. Júlia. Pode preparar aqui, por favor. Alô? Alô? Bom, antes de dar início à nossa última conferência, última palestra, eu queria... Alô? Vamos lá? Bom, eu queria dizer que logo após o encerramento, nós temos ainda uma última parte do nosso evento, que é uma confraternização numa casa, e todos estão convidados para participar dessa confraternização. Vai ser um pequeno buffet com suco e cerveja, e vinho e água. Tá? Então, todos estão convidados, e é uma cortesia do evento. Tá bom? Bom, então, como última exposição do nosso evento, nós temos a participação do professor Ryosuke Ohashi, Ryosuke, mas é Ryosuke Ohashi. E eu pedi para fazer a apresentação do Ryosuke, e depois eu saio da mesa e o Joaquim continua aqui na moderação da mesa. Ele vai fazer a tradução do japonês para o português, e o Plínio traduz do português para o inglês, para quem acompanha em inglês. O professor Ryosuke Ohashi está com a gente pela terceira vez, é o nosso terceiro encontro, ou seja, é o terceiro encontro no Brasil, que ele participa, então é um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez, a participação do professor Ryosuke Ohashi. Eu o considero como sendo o principal expoente da quarta geração da filosofia da escola de Kyoto. É um dos professores mais importantes na área de filosofia japonesa, que trabalha com a filosofia da escola de Kyoto. Tem livros importantes escritos em várias línguas, mas principalmente em alemão. Ele tem boa parte da formação na Alemanha. E um detalhe importante, é o primeiro professor a receber o título de correspondente à livre docência na filosofia na Alemanha, o primeiro não-alemão a receber esse título na Alemanha. Então é um pesquisador importantíssimo, que trabalha com filosofia da escola de Kyoto, que trabalha com estética, que trabalha com história da filosofia, que trabalha com o diálogo ocidente e oriente, principalmente a partir da perspectiva da fenomenologia. É um grande especialista em estética, e eu diria estética, vamos chamar assim, zen budista, mas estética japonesa em geral. Mas eu tive o prazer de ouvir dele uma vez, que a estética japonesa se divide, em última instância, em dois grandes grupos, posso estar errado, mas um grupo da estética zen budista, e outro grupo, algo próximo a uma estética laica. Mas ele pode muito bem comentar isso se quiser, posteriormente. Tem livros importantíssimos, um deles é Kiri, um dos mais interessantes é Kiri, que é sobre o belo no Japão, as concepções de belo, a partir da perspectiva, fortemente marcada pela perspectiva do budismo e da filosofia da escola de Kyoto. Tem várias outras publicações, tem uma publicação recente que tem como título Fenomenologia da Compaixão. Eu não conheço esse livro ainda, ele me enviou o livro, era quase um ano, pelo correio o livro não chegou, a minha ideia era comentar, de certa forma, o livro dele, que hoje é esse último livro, mas o livro não chegou até hoje, portanto, não tive o prazer ainda de ler esse livro. Então, eu passo a palavra agora para o professor Ryoski, que vai fazer a sua exposição, e ele vai absorver, como a gente comentou, ele vai pegar alguns pontos do que foi abordado aqui nesses últimos dias. Então, eu passo a palavra ao Joaquim, vai fazer a tradução do japonês para o português, e, como disse o Plínio, faz para o inglês. Então, boa palestra com o professor Ryoski. Obrigado. 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 Agradeço a gentil apresentação do professor Florentino. Bom, a partir de agora, eu vou falar, frase por frase, serão traduzidas pelo professor Joaquim. Bom, eu não sei de que maneira vai ser traduzido, mas... Bom, aconteceu, e quando eu falei direita, ele percebeu esquerda, e algumas outras diferenças. Bom, o meu tema principal, uma parte do meu tema principal vai ser a compaixão. É a terceira vez que eu sou convidado a esse congresso, a essa reunião. Bom, é a terceira vez que eu sou convidado para esse congresso. Na primeira vez, eu estive em São Paulo, eu fui ver... O que foi ver? Cáigas. 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 Ou seja, basicamente, as construções, a arquitetura e o mar. Bom, por que razão eu tive interesse, quer dizer, na arquitetura e nas praias no mar? Bom, dentro dos 200 anos da modernidade, vamos supor que a modernidade brasileira tem uns 150. De um modo geral, a modernidade é entendida como a modernidade europeia. Ou seja, a modernidade significa que a ciência, a tecnologia, a economia europeia, quer dizer, se expandiram por regiões não europeias. Bom, o Japão foi o primeiro país a iniciar a modernidade fora do esquema europeu. Bom, o Japão foi o primeiro país a iniciar a modernidade fora do esquema europeu. Bom, o Japão teve sucesso em se modernizar em termos de indústria e conseguiu se aproximar da realidade europeia. Bom, essa foi a história até mais ou menos a metade do século XX. E aí, o Japão teve o aspecto de procurar perseguir a Europa. após aproximar-se da realidade europeia, mas ela também teve o aspecto comum com a Europa de uma expansão colonialista. Bom, ele entrou em guerra, por exemplo, com a China, com a Rússia. Sendo derrotado no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, depois, ao alcançar essa segunda metade do século XX, as outras regiões da Ásia, além do Japão, começaram a se modernizar. Bom, eu acredito que todos devem conhecer a modernização da China nos últimos 20 anos. Então, a questão do século XXI que nós vivemos no momento é pensar a direção que vai ser assumida pelas modernidades não europeias. Antigamente, a Europa era o centro da história mundial. Bom, atualmente, a Europa foi relativizada como uma das regiões, de umas três ou quatro regiões do mundo assim chamado desenvolvido. Antigamente, a Europa é o centro da Europa. Dentro desse fenômeno da modernização das regiões não europeias, a China é a região que está mais avançada, mas ela já está sendo seguida de perto pela Índia. Bom, caso seja pensado a partir do seu potencial, o Brasil tem condições, quer dizer, de se colocar logo depois da China e da Índia. No entanto, existe uma impressão de que esse potencial não foi plenamente desenvolvido, não está sendo plenamente exercido. Existe um grande problema. Ou seja, na modernidade, existem aspectos tanto positivos quanto negativos. E é possível pensar que o Brasil é um país que existe nesse intervalo entre os aspectos positivos e negativos da modernidade. Por exemplo, a Amazônia, por exemplo, existe a posição de que a Amazônia, por exemplo, está sendo incendiada, está sendo destruída, existe esse posicionamento, mas... No entanto, quer dizer, mesmo que o presidente se volte para a preservação ambiental, se o desenvolvimento da ciência e da industrialização, quer dizer, avance mais ainda... Ou seja, é uma grande questão se a natureza na Amazônia será ou não protegida, defendida nesse processo. Qualquer um caso, quer dizer, no primeiro momento em que eu vim para São Paulo... O Brasil, quer dizer, o Brasil, quer dizer, o que a arte brasileira pode ser visto na arquitetura e na pintura, por exemplo. A arquitetura, ela está essencialmente vinculada à modernização. A arquitetura, ela está essencialmente vinculada à modernização. No entanto, eu penso que a pintura, a arte plástica, ela não teve esse mesmo sucesso. No entanto, esse era o meu interesse na primeira reunião, no primeiro congresso em que eu participei. A segunda vez que eu fui convidado foi dois anos atrás. Nesse momento, existe um professor que veio da Amazônia, embora eu não me lembro bem o seu nome. Então, ele me mostrou uma espécie de uma bolsa que foi construída, feita a partir de uma árvore de uma árvore na Amazônia. Eu estava pensando que era você mesmo, só que como eu não podia me equivocar, eu preferi licenciar. Mas aquela bolsa está colocada na porta, no portão da minha residência. E esse bolsa é uma construção à mão. Ou seja, é alguma coisa que se situa no intervalo entre a natureza e a tecnologia. Se esse bolsa fosse produzido em um regime de produção de massa. Por exemplo, se a técnica de manufatura dessa bolsa fosse confiado aos robôs, o que aconteceria? Agora, a robótica está se desenvolvendo profundamente. Agora, eu já fizemos um negócio de este bolsa, a maior, de uma árvore de maço, a maior, mais de uma árvore de ser joguildo que foi armar o clube de sombra. Ou seja, a influência da população dos robôs está se tornando dominante. Ou seja, até mesmo em jogos como o xadrez, esse tipo de ação via robô está se fortalecendo, está se tornando dominante. Bom, supondo, então, que uma grande corporação incorpore, por exemplo, a manufatura dessas bolsas através de robôs. Mesmo supondo que a Amazônia não seja completamente destruída, essas folhas seriam todas extraídas. Bom, essa foi a experiência, a minha experiência e o meu relato a respeito da segunda vez. Bom, nesse momento, eu fiz uma sugestão, quer dizer, absolutamente não razoável, o professor Florentino. Bom, a próxima reunião, que tal se a próxima reunião fosse feita na Amazônia? Bom, eu estava na dúvida se isso iria se realizar, mas... Bom, o professor Florentino correspondeu a essa minha expectativa. Bom, o que eu gostaria, só existe uma coisa que eu gostaria de ir para a Amazônia e ver diretamente. É, trata-se de alguma coisa que já foi apresentada pelo professor Florentino e que foi escrita também no meu livro. Bom, o professor Florentino e o professor Florentino e que foi apresentada pelo professor Florentino e que foi fazendo isso, ou seja, é a antinatureza em meio à natureza. Isso é o que eu gostaria de verificar na Amazônia. Ou seja, atualmente, eu dividi a anti-natureza em dois aspectos. Eu, em dois aspectos não naturais em meio à própria natureza. Existem alguns que usam o conceito de foreign nature, natureza estrangeira. E esse conceito também se relaciona com o conceito de antinatureza. Bom, falando a partir da conclusão, isso é o que eu vou explicar agora. Então, eu pretendo explicar a partir de agora, o percurso até essa forma de pensar. Ou seja, essa é uma questão que está ligada à medicina, física, ética e religião. Falando em termos lógicos, se trata-se do problema da identidade. Na medida em que dentro da própria natureza está incluído algo que não é natural, ou seja, surgiu daí o problema de o que é a identidade da natureza. Então, vamos entrar no tema central da conferência. O que é isso? Na primeira conferência, o professor José Jorge de Carvalho citou o seguinte trecho. Eu posso ser você sem deixar de ser quem sou. Eu posso ser você sem deixar de ser quem eu sou. Marcos Terena. É, correto? Ok. Queira. Isso é o que eu sou. É. Então, eu acho que você tem de ser o que é o que é o que é o que é o que é. É. A ver que é o primeiro. Eu acho que a ler é o que é o mesmo. Dê que é o mesmo. É. É. Eu acho que não é o que é. Eu conversei com o professor Carvalho, Zé Jorge Carvalho, a respeito do sentido dessa expressão. Bom, eu fiquei extremamente espantado. A razão desse espanto. A razão desse espanto. E eu senti o mesmo espanto no momento da explicação do silêncio pelo Miguel Jorge. Por que razão? Ou seja, eu gostaria de me deter por um instante nessas palavras. Ou seja, eu posso me tornar você sem perder a mim mesmo. Bom, como se pensaria, quer dizer, essa expressão, a partir da concepção da humanidade, da modernidade. Ou seja, o homem moderno é aquele que pensa de uma forma lógica, articulada, centrada em si mesmo. Bom, analisando logo a primeira frase, ou seja, que eu posso me tornar você, de que maneira isso pode ser possível? Isso talvez seja visto quase como uma palavra mágica. Ou seja, o paradoxo de que eu posso me tornar você, mas permanecendo como eu sou. Ou seja, isso ao mesmo tempo que é um paradoxo, também é uma contradição. Bom, as pessoas em geral pensam que uma coisa aparentemente tão idiota como essa não pode ter realidade. Como é que todo mundo pensa a esse respeito? Bom, de acordo com as explicações do professor José de Carvalho, essas palavras devem significar mais ou menos o seguinte. O que é que se trata de uma palavra que foi proferida por um nativo brasileiro em relação aos brancos que o discrimina? Não se trata aí de um sabor superficial da palavra. O que é que se trata de uma palavra que expressa de uma forma extremamente direta aquilo que ele sente de uma maneira extremamente sincera. Não se trata apenas de uma brincadeira como uma palavra, de um jogo de palavras. Não se trata apenas de uma brincadeira como uma palavra, de um jogo de palavras. Também não se trata de uma pura palavra imaginária, de um processo de imaginação. Também não se trata de nenhuma fantasia poética, por assim dizer. Eu não sei o que pensou a pessoa que ouviu essa palavra. Ou seja, possivelmente ela deve ter se sentido apunhalada por essa palavra. Ou seja, a discriminação implica em colocar uma distância entre o eu e o outro. Ou seja, uma pessoa discriminada, ela pode dizer claramente, eu posso ser você, eu posso me tornar você. Ou seja, Miguel Jorge, ele disse ontem que através do silêncio é que eu tenho condições de ouvir. Miguelさん é como disse, não é isso. No entanto, o Miguel Jorge também disse que não é apenas isso. Ele também disse que o silêncio possui uma energia. Ele tem um poder. E que esse poder também é um poder capaz de relacionar, de associá-lo com as outras pessoas. Ou seja, eu pensei que aquilo que pode criar uma relação entre nós não é apenas uma palavra superficial, aparente. Ou seja, existe uma modalidade de silêncio que cria uma relação entre nós. Isso possivelmente, eu penso que seja uma coisa difícil para um ser humano moderno que pense em termos da lógica, da razão. Ou seja, o silêncio é uma condição em que não existem palavras que estabeleçam a relação. Por que razão, então, o silêncio teria o poder de abrir a minha relação com os outros? Ou seja, caso as palavras do Jorge Miguel sejam abordadas sob um prisma estritamente moderno, elas podem ser vistas como uma coisa puramente intuitiva, puramente poética ou mesmo mística. Eu penso que vão dizer que é uma palavra que ainda não se tornou filosofia. Bom, vamos entrar então no tópico seguinte, que diz respeito que Nishida Kitaro, ele disse mais ou menos a mesma coisa. Na minha esfera interna, você é, na minha esfera interna, eu sou. Primeira vez que eu anunciei em português. Ou seja, em sua filosofia, Nishida pensou a relação do eu com o tu. Ou seja, para mim, o parcero, ele é um outro. De que maneira eu posso compreender o outro? De que maneira eu posso te compreender? Da mesma forma, porque como é que o outro pode me compreender? Isso não é um problema, puramente abstrato. Vamos supor, se eu disser para o Florentino que eu estou com fome, ele vai dizer, ah, sim, sim, você está com fome. Mas eu não posso transmitir para ele a minha percepção de estar com fome. Ele que se sentou com fome, eu não posso ver, mas eu não percebo que ele sofreu algum problema. Eu posso ver que ele sofreu, mas isso não se torna o meu problema. Ou seja, entre o eu e o outro, existe uma grande parede, uma grande barreira. De que maneira, então, quer dizer, que os pais, que os filhos, que os namorados conseguem se entender? Isso significa que o outro, de alguma maneira, o outro existe no meu interior. Bom, também pode significar que eu já existo no interior do outro. Bom, o que eu penso que seja compaixão se refere a isso. Ou seja, o com de compaixão também significa o compartilhamento, alguma coisa em comum. Nós temos uma vida comunitária, uma vida em comum. Isso pode se dar, porque eu posso compreender o outro. O outro também pode me compreender. No entanto, Bom, mas esse com da compaixão, ele também inclui o conflito. Ou seja, a vida comunitária não é necessariamente pacífica. Ou seja, a angústia, ou a ruptura, elas sempre podem aparecer. Ou seja, a minha relação com o outro inclui esses dois aspectos. Ou seja, isso diz respeito, tanto a relação entre amigos, quanto a relação entre namorados, ou a relação entre pais e filhos e outras relações humanas. Nishida quase não desenvolveu esse aspecto da cisão do conflito. Bom, na medida que eu sou um bisneto filosófico do Nishida, ou seja, eu pretendo, ao mesmo tempo em que eu dou continuidade ao pensamento do Nishida, eu pretendo desenvolver esse tópico. De qualquer forma, これは Nishidaの考えで言えば 矛盾的自己同一という Ou seja, se nós formos expressar isso em termos do pensamento de Nishida, seria auto-identidade dos contraditórios. この矛盾的コントラディクトリア という側面は Nishida, um, já que eu já falo, tem que dizer, Nishida se refere, claramente, esse aspecto é contraditório, mas ele desenvolveu isso, logicamente, sobre vários aspectos. Eu pretendo desenvolver esse conceito da auto-identidade dos contraditórios a partir de um ponto de vista fenomenológico. ou seja, não pretendo fazer isso apenas através das relações lógicas, eu pretendo ver essa estrutura dentro das estruturas concretas. O que eu pretendo dizer é alguma coisa que já está presente nos clássicos, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Mas, eu acredito que ainda não existem as interpretações do tipo que eu pretendo desenvolver. Ou seja, essa primeira sentença já foi, quer dizer, citada, já foi pronunciada pela professora Wang. Ou seja, no trecho final, aparece a natureza. E, esse conceito de natureza é um conceito que inclui o caminho, o sentido do Tao do caminho. Bom, isso é algo que já era conhecido pelas pessoas desde o passado. Bom, isso é algo que já era conhecido pelas pessoas desde o passado. De um modo geral, isso é entendido de uma forma literal. Bom, dentro da minha interpretação, é importante focar a atenção em um dos ideogramas. ou seja, de que a ética humana, os princípios humanos, eles existem no momento que se perdeu, em que entrou em decadência o grande caminho. De um modo geral, essa palavra é entendida como uma crítica de lause em relação ao Confúcio. Ou seja, que os princípios éticos, eles se tornam importantes, eles passam a ser enfatizados no momento em que se perdeu o grande caminho. Então, moral no muito temai, muito根本 ni daido o oki na dao ga ardo. Ou seja, que anteriormente a moral, a ética, existiria que é o grande caminho. これは, 繰り返して言えば, Lao Tse, Nai Shia, Lao Tse, Nai Shia, Lao Tse, Nai Shia, Kou Shia, Nai Shia, Kou Shia, Nai Shia, Ou seja, isso geralmente é entendido seja como uma crítica de lause em relação ao Confúcio, seja como uma crítica do pensamento daoista em relação ao confucionismo. Sim, não vou questionar no momento se essa crítica ao confucionismo é ou não legítima. Eu vim, eu vim, Lai do Oki na dao ga O que eu gostaria de apontar, de discutir, é que até mesmo o grande caminho ele pode entrar em decadência, ele pode ser perdido. Ou seja, existe uma certa distância entre a região em que Confúcio atuou e a região em que Láuz e seus discípulos teriam atuado. Ou seja, as regiões onde Confúcio atuou foram regiões em que ele encontrava governantes poderosos, políticos poderosos, e ele tentava convencê-los a adotar seus princípios éticos e políticos. Ou seja, que a região onde Confúcio atuou foi uma região marcada pela presença de políticos poderosos. Ou seja, que as regiões onde Láuz e atuava não eram regiões marcadas pela presença de políticos poderosos e influentes. Ou seja, Láuz e seus discípulos viviam uma realidade em que a sociedade estava numa situação caótica, numa situação difícil. Ou seja, eu consegui extrair uma dica, uma indicação a partir dessas palavras. Ou seja, que essa natureza, ou que esse grande caminho, ela não existe eternamente. Em termos de realidade, ela pode ser perdida. Láuz e ele teria procurado esse grande caminho. Isso parece indicar que esse grande caminho, que essa natureza, não é uma coisa eterna, imutável. Ou seja, em alguns aspectos, a natureza é considerada alguma coisa divina. Eu pretendo apontar, a partir de agora, eu pretendo apontar para um ou dois exemplos. Eu pretendo apontar, a partir de agora, eu pretendo apontar para um ou dois exemplos. Não apenas na China, mas também no Japão, a natureza sempre foi percebida como uma coisa divina. Isso, por exemplo, se manifesta como o Shinto, o Shintoísmo japonês. Ou seja, os santuários Shintoístas, ou Jinjas, geralmente são construídos em meio a florestas. Bom, uma ou duas vezes por ano, e ocorrem festivais nesses tempos. Essa Jinja, que aparece na fotografia, é muito próxima da minha residência. E os festivais dessa Jinja têm essa atmosfera. Os deuses que são cultuados na Jinja, um ou duas vezes por ano, eles fazem uma pequena viagem. Ou seja, o Deus, a divindade, ela faz uma pequena viagem a uma Jinja que tem uma situação hierarquicamente superior. Nesse momento, a fila dos festivais da Jinja são realizados dentro da floresta, nesse caminho. Ou seja, a Jinja, a procissão, todos esses aspectos do ritual são considerados como expressões do caráter divino da Jinja. Bom, mas se nós avançarmos um pouco, nós nos defrontamos com esse cenário que aparece agora. Ou seja, a causa direta foi um furacão, mas... Ou seja, isso pode ter sido a causa direta, mas a causa principal foi um reflorestamento artificial. Ou seja, o Deus da Jinja, ele não pode defender a natureza desses danos. Ou seja, em função disso, acontece alguma coisa em torno dessa natureza ligada à Jinja. Vou apresentar agora um outro exemplo. Vocês conseguem perceber que eu estou em pé? Que eu estou visível nessa fotografia? Não, não podemos ver. Não posso ver. Aqui... 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 Ou seja, são três árvores. A altura é 62 metros. São 1,200 anos. Tem idade de 1,500 anos. No Japão, é chamada de Goximboku, ou seja, árvore dos deuses. É a árvore dos deuses, mas é a árvore dos deuses, ou seja, como ela é feita, de madeira, ou seja, ela é chamada por todos de árvore divina. 62 metros de árvore dos deuses, é a árvore dos deuses, ou seja, essa aqui é a maior das árvores de árvore dos deuses do Japão. Ela se situa na região do Kougai, no norte de Kyoto. Amazônia-se de árvore dos deuses, eu estou ansioso, mas eu tenho o prazer em pensar, saber qual seria a altura dessas árvores no Amazon. Essa folha, essa parte que está sendo mostrada agora, é apontada como sendo o domínio dos deuses. Aqui também é assim. Bom, a metade, quer dizer, se deve ao reflorestamento artificial. Ou seja, a tentativa humana de proteger a natureza, e um determinado aspecto protege a natureza, mas... Mas essa natureza protegida, de alguma forma, se transforma em uma natureza artificial produzida pelo homem. Do que, de uma certa forma, isso pode ser considerado como alguma coisa não natural que existe em meio à natureza. Isso é um... Isso é um... Isso é um... É um... É um... É um... Amém. Amém. Ah, é... É um... Quitoso,학교. Esse é um... battlefield... Amém. É um... O quê? Ou seja, eu acredito que vocês conheçam o Antigo Testamento, e que no Antigo Testamento, Deus teria feito apenas uma proibição. Ou seja, Adão podia fazer o que ele quisesse no paraíso. Ou seja, Adão era livre no paraíso. No entanto, existia apenas uma ordem de Deus, que controlava, que determinava essa liberdade de Adão. Ou seja, não se pode comer do fruto da árvore da sabedoria. Ou seja, no momento em que alguma coisa é proibida, o ser humano, ele se sente extremamente tentado a fazê-la. Ou seja, a liberdade no paraíso, ela se desenvolvia dentro das condições de obedecer essa única proibição. Ou seja, no momento em que Adão viola essa única proibição, ele é expulso do paraíso. Ou seja, essa proibição, existente em meio à liberdade do paraíso, seria uma espécie de natureza estranha, em meio à própria natureza. O que é isso, no momento em que Adão se relaciona... Ou seja, por exemplo, quando um pássaro voa, ou quando um avião voa, entra em voo, existe uma resistência por parte do ar. O que é isso, no momento em que o avião voa é alguma coisa que se torna possível em função da resistência do ar. Ou seja, dentro da natureza, do ato de voar, existe alguma coisa que, por assim dizer, determina a sua possibilidade. O que é isso, no momento em que o avião voa é um problema bastante difícil da teologia cristã. Ou seja, por que existe o mal em um mundo que foi criado por um Deus bom? Ou por exemplo, por que entre os doze discípulos de Cristo, existia um traidor? Ou seja, no Fausto de Goethe, o Mephisto, ele desafia Deus. Na filosofia da religião de Kant, existe a guerra, existe o confronto entre o mal fundamental e o bem fundamental. Ou seja, também no domínio religioso, não se pensa em um universo que consiste apenas no bem. Então, o que é isso? Por exemplo, no que diz respeito ao organismo humano, a respeito do câncer, por exemplo. Uma célula, uma mesma célula, ela prejudica, ela causa danos a uma outra célula. Isso seria um problema interno no próprio organismo. Isso também, eu penso, eu penso também que isso possui alguma relação com o problema da devastação ambiental. Por exemplo, o ser humano, em busca de uma vida melhor, de uma vida mais feliz, ele devasta as florestas, devasta a natureza. Por exemplo, ele transforma uma floresta, um ambiente natural, em um local de cultivo agrícola e procura se apropriar disso com coisas que vão favorecer sua existência. Ou seja, existe aí a questão do equilíbrio entre a influência do ser humano em relação à natureza e aquilo que o ser humano recebe da natureza. Quando esse equilíbrio é rompido, e quando em função de proveito, de benefícios muito imediato, o ambiente é destruído, esse tipo de contradição aparece. Ou seja, o meio ambiente fica numa situação deplorável. A grande questão é que não é um problema simples definir aonde que nós estabelecemos esse equilíbrio. Ou seja, isso também se torna o problema dos chamados países desenvolvidos que se apropriam da relação com os países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos e extraindo os seus recursos. Mas na base disso, existe uma aspiração humana, um desejo humano de viver uma vida melhor. Ou seja, nessa aspiração, existem os dois aspectos de realizar benefícios, mas também, quer dizer, disso voltar contra si próprio, como no caso das células cancerosas. Bom, da mesma forma que apareceu nas discussões de ontem, isso se relaciona com o problema da tecnologia que eu pretendo começar a abordar a partir de agora. Bom, de um modo geral, se fala que a tecnologia moderna causa danos à natureza. No entanto, o fato é que seja a ciência, seja a tecnologia, elas não violam nenhuma das chamadas leis da natureza. Por exemplo, esse mesmo prédio existe, ele existe obedecendo as leis da dinâmica. Por exemplo, se nós formos construir um prédio, quer dizer, que viole as leis da dinâmica, ele certamente vai desabar, vai cair. Ou seja, a totalidade da ciência e da tecnologia moderna, ela obedece, ele imprega e obedece as leis da natureza. No entanto, o que acontece quando essa ciência e tecnologia contemporânea, ela é impregada pela sociedade industrial capitalista? Isso é uma coisa que é facilmente percepível na vida cotidiana de todos nós. que nós estamos nos distanciando da natureza, que nós estamos nos alienando da relação com a natureza. Normalmente, a tecnologia é que a tecnologia destrói a natureza a partir de fora, mas... Nós geralmente pensamos, por exemplo, que as grandes corporações, que a máfia, que os capitalistas, eles atuam na Amazônia a partir de fora. E, no entanto, é uma questão. Bom, certamente é assim, mas existe apenas uma coisa que precisamos pensar. Isso é, na Amazônia, se eu quiser ver muita coisa na Amazônia, que eu gostaria de ver concreto e diretamente na Amazônia. Ou seja, certamente é importante se confrontar, se defender, enfrentar, confrontar essas forças que vêm de fora. Mas o que fazer depois disso? Ou seja, existe uma obra escrita pelo Davi Kopenawa chamada A Queda do Céu. Bom, eu não sei a respeito da aldeia em que ele reside, mas ao que parece existe uma educação que é feita, que é realizada nessa comunidade. Nesse intervalo, diversas tecnologias foram incorporadas. Bom, nesse momento, será que vai surgir um mundo semelhante àquela bolsa que foi feita a partir de uma única folha da árvore? Ou será que todas essas folhas da árvore vão ser eliminadas? Ou seja, nessa fotografia, duas crianças correm em direção ao mar. Bom, nesse momento, essa praia, quer dizer, está em uma atmosfera pacífica. No entanto, eu acredito que todos tenham ouvido falar da situação de Fukushima, dos danos que foram causados em Fukushima. O que é que o tsunami, o acidente nuclear e o outro acidente aconteceram simultaneamente. Bom, em um momento como esse, essa borda da praia, ela se torna um inferno. Ou seja, existe alguma coisa na natureza que vai reverter essa condição. Bom, nesse momento, o que nós devemos fazer? Canto no 3つ no問io, eu gostaria, nesse contexto, de relembrar as 3 interrogações de Canto. Bom, a primeira delas é, o que nós podemos saber? A primeira delas é, o que nós podemos saber? A segunda, o que nós devemos fazer? A terceira, o que nós devemos acreditar? Essas são as 3 famosas interrogações de Canto. Como podemos compreender essas interrogações frente aos problemas enfrentados pela natureza? Eu pretendo me referir a uma tentativa minha de articular uma resposta. A primeira questão é, a respeito da primeira questão, se trata então da antinatureza ou da natureza estranha em meio à própria natureza. O que nós podemos dizer que, tanto em termos físicos, médicos, éticos ou religiosos, que existe essa situação de uma antinatureza em meio à própria natureza. Então, a segunda questão é, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Eu acredito que essa segunda interrogação pode ser resumida através do livro que foi enviado pelo professor Florentino, quer dizer, a respeito da compaixão. Compaixão, na verdade, é uma tradução para o inglês de caruna, quer dizer, o termo original budista. E, ao mesmo tempo, pode se tornar uma palavra do cristianismo. Bom, dentro do meu esquema, isso significa que eu estou em você, você está em mim. Quer dizer, dentro dessa relação com o outro, nós podemos nos compreender. Ou seja, para mim, você pode ser uma antinatureza, uma natureza estranha, mas nós podemos nos comunicar. O terceiro, o que nós podemos nos compreender. Ou seja, trata-se de acreditar na possibilidade da própria natureza. Então, quando eu estou dando aulas de uma forma regular na universidade, existe a exigência de eu manter o horário, de fazer tudo dentro dos pratos. Bom, eu não sei se isso é uma forma de antinatureza, em meio à natureza, mas... Mas como já são seis horas... Muito obrigado. 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 Obrigado pela maravilhosa apresentação. Antes, eu quero fazer só uma observação geral, uma observação. Quando ele sugeriu que fizéssemos esse encontro na Amazônia, eu disse que não era possível. Eu disse que não era possível, mas planejamos... Temos outro encontro na Amazônia e amanhã, de manhã, nós... Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Você vai me falar com o português e estudando o português. Obrigado. Então, ele havia sugerido que a gente fizesse essa reunião, esse colóquio, o oitavo colóquio na Amazônia. Eu disse que, tecnicamente, não era viável, mas nós planejamos uma pequena versão desse evento na Amazônia. Então, amanhã, nós voamos bem cedo para Belém para realizar uma pequena versão desse evento em Belém, em função não só do pedido dele, mas também de interesse de colegas de Belém que queriam receber parte do nosso evento lá. Eu acho que ele não disse isso, mas amanhã nós vamos para Belém. E aí teremos contato com a floresta amazônica e tal. Tem já algum plano de viagem, uma incursão pela floresta e tal e tudo mais. Então, tem essa parte interessante. A partir de amanhã. A minha pergunta sobre... Agora vem a minha pergunta sobre compaixão. Não sei se eu uso o termo compaixão, porque não consigo acompanhar bem o significado desse termo compaixão fora do cristianismo. Mas tem uma passagem de... Uma passagem taoísta muito interessante, que eu acho que merece ser lembrada aqui nesse momento. E é uma passagem de uma história taoísta que marcou, de certa forma, a compreensão do Heidegger sobre o conceito de verdade, ou marcou ou ajudou o Heidegger a elucidar o conceito de verdade. Em 1932, Heidegger proferiu uma conferência em Bremen que o título da conferência era Sobre a Essência da Verdade. E logo após a conferência, alguém perguntou para o Heidegger o que ele definia como verdade. A pessoa não havia entendido muito bem o conceito de verdade que ele estava expressando, que era um conceito completamente distinto do conceito tradicional de verdade. O Heidegger estava elaborando um conceito de verdade distinto da perspectiva da predicação lógica, distinto da forma tradicional como o Ocidente ou talvez como a Idade Média havia desenvolvido verdade enquanto adequação. O Heidegger pede ao dono da casa um livro, e era um livro de filosofia chinesa, e lê uma passagem do Zhuangzi. que é Alegria dos Peixes, para explicar justamente a questão da verdade e da possibilidade de uma pessoa se colocar no lugar da outra. A passagem da história diz o seguinte, Zhuangzi e Huizhe, Zhuangzi e Huizhe estavam passando pela ponte do rio Rao. É importante lembrar que Huizhe era um lógico, e Zhuangzi era, entre aspas, um não lógico. Os dois estavam passando pela ponte, quando Zhuangzi diz, veja como os peixes estão felizes. O Heidegger pergunta, como é que você sabe se os peixes estão felizes? Você não é peixe. O Zhuangzi diz, eu sei, você me pergunta como é que eu sei se os peixes estão felizes, mas eu não sou peixe, mas eu sei também que você não pode saber se eu sei, porque você não é eu. E eles continuam essa reflexão, sobre como é que um pode saber se o outro sabe, se o peixe sente alguma coisa. No final, Zhuangzi interrompe a história dizendo, paramos por aqui. Desde o início, você me perguntou, e você sabia muito bem que eu sabia de onde vinha a alegria dos peixes. venha da ponte. Ao passar pela ponte, eu consegui, entre aspas, perceber a alegria dos peixes. Essa passagem pode ser interpretada da seguinte forma. A perspectiva lógica não nos permite necessariamente ter acesso ao outro, a perceber o outro nessa dimensão que está sendo colocada. eu sou você sem deixar de ser eu, ou seja, essa inter-relação entre um e o outro. Então, a minha pergunta é, essa metáfora, essa história, está muito distante da concepção cristã de compaixão. Mas você a classificaria também enquanto um exemplo de compaixão, ou não? Eu vejo a perspectiva cristã completamente diferente dessa perspectiva, mas a pergunta é se você classifica os dois, as duas concepções, ou essas duas situações, como sendo a compaixão que você definiu na sua exposição. Thank you. That is quite a wonderful example to explain what compassion will be, can be, and is. Before my answer, one comment. to my unluckiness, Heidegger has read a German translation of Heidegger, of Chuanze, made by a German scholar. And in this translation, just quite, in my view, just quite decisive word was not translated. Namely, there is no... You have quoted the sentence Fishes are happy. Exactly to say the fishings are happy in playing, play, you, playing, if Heidegger had known that the word play in German Spiel, if Heidegger had seen this word, he had perhaps more developed his interpretation because Spiel, play, play is that which children as well as sportlers, sportmen, soccer, football, and ping pong and so forth, sportler, sportist, sportist make competition. And in a play, that is also interpretation of Gadamer play, that is an event in which all players feel united with each other. And also the beobachter, to shower, 見ている 人, 見物 人, 見ている 人は observer, 見ている 人, soccer を見ている 人, 野球を 見ている 視聴者 視聴者 or audience or public feel also united with the player. That is play. Heidegger in the translation, in German translation, this word was described with another word. And that was unlucky because the play is an event which was thematized by various philosophers. But at any rate, this example of fish, fish are playing with happy, seem happy in playing and Juwan Tse feels himself united with fishes in his joyness, happiness. That is one typical scene of compassion. Compassion. and of course, starting from my lecture, I would like to, of course, I would like to, I must ask father, what happens when the water is 汚れている you see, that is the cover of the book, so far as I have the book, this book is published today or yesterday, the document of the last conference, is it right? and calligraphy of Nishida is given. Fierce tiger holds, holds, wow, holds, house, with this, with his house, we see the moon high in the sky on the mountain. Fierce tiger won hauren mount in the high sky on the mountain. and I see, I believe that between fierce tiger and the mountain and the moon on the high mountain in the sky, there are relations and the relation is seen from those who hear the tiger. And between tiger and the mountain and the moon and someone who observes, who hears the tiger and who stands in the near of the mountain. that is one landscape. Of course, tiger that is today one sort of animal which could be extinguished. And the mountain is sometimes, seems sometimes like the mountain whose photo I have shown in my power point. And the sky can be dirty. And when the sky is covered with smoke, one cannot see the moon. This scene can be changed in another landscape. And that is also a problem of technology. Technology, but I have said that technology never contradicts with the natural law. So we must consider, reflect what the cause can be when the tiger disappears on the earth and the sky because of the smoke is covered. And so that is also one example. Like the sentence of I think. But the play is still impossible, I think. Somehow we can play somehow. this is a bad example, but also in prison, prisoner plays. Also the prisoner play in the prison. They also play from time to time in a place for his healthy. And the children, small children could also play in concentration slag play is always possible. And that is my hope. But OK, I have a very quick question. Thank you very much for your rich talk. I also have the question follow the idea of compassion. If compassion becomes a basic principle for your second question to our what should I do. So now my question is and also you brought up the technology. Technology is inevitable progress. in this world. So the question is do you think we can have compassion toward robots because you play with robots as well. I'm actually yeah compassion for artificial intelligence AI right so because yes I suppose that robot which we know is not yet a robot which is now in construction through computer of what do say algorithm algorithm computation no the fifth stage of computer yes has enormous ability to build artificial brain and which cannot be compared with present contemporary artificial brains and I myself must confess what comes when in future enormous development of technology comes and what it invent what it makes what it brings and you have asked if we can have compassion with robot we can ask if robot can have compassion with us yes right in the human face so called human face is changing rapidly drastically so that the phenomenon of compassion must be reflected in front of technological development that is at the moment my answer we can continue lula Obrigado.